Tá tudo em paz, tá tudo bem Ano que vai, ano que vem A família reunida, celebrando com alegria Segue em frente, segue a vida, sempre em harmonia Muitos abraços, milhões de beijos Que você realize todos os seus desejos Muitos abraços, milhões de beijos Que você realize todos os seus desejos Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Tá tudo em paz, tá tudo bem Ano que vai, ano que vem Muitos abraços, milhões de beijos Que você realize todos os seus desejos Muitos abraços, milhões de beijos Que você realize todos os seus desejos Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional Feliz Natal, Feliz Natal E um ano novo, sensacional